14 super-heróis encontraram-se secretamente na Lua. Fascinante! Três deles, afinal, eram vilões disfarçados. Quantos super-heróis verdadeiros havia? Super-heróis verdadeiros. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o problema sozinhos. Ok, agora que já tentaram, vamos resolvê-los juntos. Então, 14 super-heróis encontraram-se na Lua. Vamos escrever isso. 14 encontraram-se na Lua. Vou fazer um círculo à volta. Assim, 14 encontraram-se na Lua. Desses 14, dizem-nos que três deles eram vilões disfarçados. Então, três deles são vilões. Dos 14, temos três vilões. Os restantes são verdadeiros super-heróis. Podemos ver desta forma. O conjunto de 14 é composto por vilões e super-heróis verdadeiros. Este ponto de interrogação representa o número de super-heróis. É este o número que temos de determinar. Esta relação pode ser representada de várias formas. Podemos dizer que os três vilões mais o número desconhecido de super-heróis verdadeiros mais o número desconhecido de super-heróis verdadeiros é igual ao número total de pessoas que se encontraram na Lua. Ou também podemos fazer assim. Se 3 mais ponto de interrogação é 14, 14 menos 3 é igual a ponto de interrogação. É igual a ponto de interrogação. E vemos isso aqui. 14 é o número total obtido através da soma de 3 e o número desconhecido. Se subtrairmos 3 a 14, obtemos o número total de super-heróis. Quanto é 14 menos 3? Podemos fazer isto de várias formas. Uma delas é esta. 14 menos 1 é igual a 13. 14 menos 2 é 12. 14 menos 3 é 11. Então, temos 11. 11 é igual ao ponto de interrogação, que é o resultado. Podemos dizer que o número desconhecido é, afinal, 11. Portanto, há 11 super-heróis verdadeiros. Vamos fazer mais um. Encontramos vários monstros marinhos num lago das Redondezas. 9 deles têm riscas. E 5 deles têm pintas. Quantos monstros marinhos há no lago? Quantos monstros marinhos há no lago? O que nos dizem aqui? O que queremos saber é o total de monstros marinhos. O total de monstros marinhos. O número de monstros marinhos que há no lago. Dizem-nos que 9 deles têm riscas. 9 têm riscas. E 5 deles têm pintas. 5 têm pintas. O total de monstros marinhos corresponde a 9 com riscas, mais 5 com pintas. Então, podemos dizer que 9 mais 5 é igual a ponto de interrogação. É igual a ponto de interrogação. E então, quanto é 9 mais 5? Talvez já saibam isto de cor. É 14. Se não souberem, vejamos. 9 mais 1 é 10. 9 mais 2 é 11. 9 mais 3 é 12. 9 mais 4 é 13. E 9 mais 5 é 14. Então, o resultado é 14. Quantos monstros marinhos há no lago? 14. 15. 15. 15. 15. 16. 17. 17.